Por que o meu casamento vai mal, Flávia? Gente, eu recebo tanto essa pergunta, seja pelo grupo do WhatsApp do Escola Pra Casada seja na página do Facebook, por inbox, o que quer que seja, eu recebo muito essa pergunta e hoje eu queria falar com vocês então sobre esse assunto porque tem cinco pontos que eu identifiquei que faziam o meu casamento ir mal e que eu quero dividir com vocês hoje, tenho certeza que vai ajudar muitas de vocês Bom, uma das coisas que eu percebi que fazia com que o meu relacionamento fosse mal das pernas era a questão do diálogo, era a principal questão que eu simplesmente não sabia como dialogar sem brigar eu começava tentando ser legal, tentando ser amena e as atitudes do meu marido, do meu namorado, enfim, de qualquer pessoa que seja que você conviva as atitudes dessa pessoa, elas acabam sendo diferentes do que a gente está esperando e a gente não está preparada para reagir ou para agir de maneira adequada ao que essa pessoa está respondendo para a gente então esse foi um dos principais pontos, o primeiro ponto que eu comecei a perceber que fazia com que o meu casamento fosse mal, que era a questão do diálogo isso, para quem já conhece a técnica do diálogo, sabe que eu consegui resolver e tirar de letra mas antes de conhecer a técnica do diálogo, era bem complicado de eu conseguir resolver essa questão o outro ponto que é muito importante de você olhar aí, que pode estar fazendo seu casamento ir mal é a questão do passado, a gente às vezes agarra muito no passado ah, ele me traiu, ah, ele não fez o combinado, ah, ele sempre põe toalha em cima da cama eu não sei que implicância é essa que mulher tem com toalha em cima da cama, gente deixa eu molhar a cama, depois seja o que Deus quiser mas enfim, é isso aí esse foi um ponto que eu notei muito e que as mulheres, muitas mulheres que acabam me procurando e que acabam me dando esse feedback lá principalmente no grupo do WhatsApp, na linha de transmissão do WhatsApp eu acabo percebendo que tem muita cobrança ah, porque ele não fez isso no passado ou ele fez isso no passado, esqueça um pouco o passado você está vivendo o presente então vê lá o que resolveu no passado o que não está resolvido ou o que está resolvido e você ainda não se desgarrou e seguir em frente porque é complicado realmente a gente superar certas coisas mas se a gente não superar o que está lá atrás a gente não consegue viver o que está lá na frente e acaba ficando uma relação muito chata porque você só fica pensando no que está lá no passado mas você quer que as coisas sejam diferentes mas o seu pensamento é sempre na mesma coisa então tenta mudar isso outra coisa que eu percebi que faz com que o casamento vá mal é a questão da cobrança a gente acaba cobrando muito o outro a gente cobra muito no relacionamento a gente cobra geralmente o que a gente acha certo ah, eu estou cobrando isso dele porque pra mim isso é correto então será que essas cobranças realmente valem a pena? será que elas vão trazer o resultado que você espera para o seu relacionamento? será? você já parou pra pensar? ou é melhor deixar passar algumas coisas assim? deixar pra lá então as pessoas cobram muito principalmente nós mulheres e isso eu não posso deixar de falar e que é verdade nós mulheres nós cobramos muito nós temos essa impressão de que é a nossa função cobrar então dá uma reparada nisso se você não está cobrando demais o seu marido é o seu sócio o seu parceiro o seu companheiro sua dupla ele não é seu filho então se ele não está fazendo se ele não está cumprindo será que a sua cobrança é o que vai fazer com que ele cumpra? né? e será que ele quer cumprir isso que você está cobrando? será que pra ele tem valor? só relembrando que nesse vídeo de hoje eu estou expondo pra vocês cinco motivos que podem fazer com que o seu casamento vá mal pra você dar uma pensada e uma analisada porque eu tenho recebido muito essa pergunta Flávia, por que que o meu casamento vai mal? então pra você fazer esse check list aí no seu casamento será que você está cometendo algum desses erros? será? porque eu cometi já cometi muitos acho que eu cometi todos a quarta coisa que você tem que analisar é a questão da família isso mesmo será que você está deixando a sua família se intrometer demais? ou será que a família deles está se intrometendo demais na relação de vocês? esse é um dos principais fatos que podem fazer com que o seu casamento vá mal ok? repare se você não está deixando a sua família entrar e nesse ponto eu tenho que fazer um vídeo só sobre família nesse ponto da família entrar, gente não é só a sua mãe vir e dar palpite no seu casamento não é só a sua sogra vir e dar palpite no seu casamento muitas vezes você está reproduzindo alguns atos da sua mãe alguns atos do seu pai, entendeu? sem nem perceber e que de alguma maneira a sua família está invadindo o seu relacionamento eu tenho que parar para falar um pouco mais sobre esse assunto porque foi uma coisa que eu descobri foi na terapia de casal que eu deixava a minha família entrar dentro do meu relacionamento olha isso e eu nem percebia porque eu fazia isso através dos meus atos olha que loucura vou contar isso para vocês depois em outro vídeo, tá bom? e o quinto e talvez também tão importante quanto o diálogo eu acho que esses dois são os mais importantes para um casamento ir mal é o primeiro que é o diálogo que eu já falei para vocês para mim é o top importante porque você não sabe dialogar você não consegue resolver nada no seu casamento e o quinto que é a autoestima muitas vezes a nossa autoestima está tão baixa tão baixa que sabe o que acontece? a gente acaba descontando isso no nosso relacionamento muitas vezes a gente está insatisfeita com o nosso corpo insatisfeita com a nossa profissão insatisfeita com, sei lá qualquer coisa com a nossa realidade e a gente fica às vezes sugando o casamento sugando o marido como se ele fosse responsável pela nossa felicidade e a gente não percebe que a gente está fazendo isso então às vezes a gente está tão frustrada sei lá que não consegue voltar para o peso depois da gravidez porque isso acontece voltar para o mesmo corpinho de antes da gravidez aí você está se sentindo feia e aí você já está tão amargurada que você acaba assim qualquer coisa que seu marido faz de diferente ou que não seja da maneira exata que você quer você acaba sendo mais agressiva do que você poderia ser do que você deveria ser entenderam? dá uma pensada assim porque quem está com a autoestima lá embaixo eu sempre falo isso para vocês na escola para casadas não falo? eu sempre falo eu quero restaurar casamentos mas antes eu preciso restaurar mulheres né antes é preciso restaurar você que está aí desse lado se a sua autoestima não está em dia se você não está bem com você mesma não adianta seu casamento vai mal por mais que seu marido te apoie por mais que ele diga que você está bonita que você está linda você vai achar que ele está mentindo ou que ele está falando para te agradar sabia? você sabe né? você sabe o que eu estou falando então é isso esses são cinco pontos que eu acho que você tem que analisar para você sentir por que o seu casamento está indo mal são cinco pilares muito importantes faz esse checklist aí na sua vida claro você não vai resolver tudo de uma hora para outra e claro você também não vai resolver tudo isso sozinha acompanha aqui a escola para casadas acompanha os meus vídeos se você ainda não está inscrita no youtube inscreva-se se você ainda não faz parte da lista VIP inscreva-se também é só botar seu nome e seu e-mail lembre-se de curtir esse vídeo lembre-se de seguir a escola para casadas no instagram no facebook de fazer parte do whatsapp da escola para casadas não deixe não deixe sabe? se você está bem no seu casamento que bom mas aquela história é bom prevenir do que remediar se você está começando o seu casamento previna-se coloque o seu casamento em uma base sólida em uma capa sabe? faz com que o seu casamento fique protegido não espere sabe? as coisas virem para você começar a se proteger mas se você como eu não tinha um vídeo desse para te ajudar a proteger o seu casamento se você chegou lá no fundo do poço igual eu cheguei se você bateu lá na porta do divórcio igual eu bati também tem solução pelo menos para o meu caso teve e muitas mulheres também estão conseguindo uma solução claro alguns casamentos infelizmente não tem como a gente recuperar mas nada está perdido enquanto a gente tem força para tentar fé em Deus e muita vontade tá bom? ó beijo enorme para vocês fiquem com Deus não desistam dos seus sonhos se vocês tiverem dúvidas temas sugestões já sabem só mandar para mim e lembre-se de participar das turmas do manual do diálogo para o casamento que é onde eu ensino as técnicas do diálogo para a vida 2 tá bom? beijo enorme para vocês fiquem com Deus e tchau 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 tchau